Os homens, eles costumam falar, não, eu adoro mulher independente, eu gosto de mulher dona de si, eu gosto... Não gosta, não. Pouquíssimos gostam. E eu falo, muito homem, eles não sabem lidar com uma mulher que eles não têm como comprar, sabe? Porque os homens, principalmente os que têm, né? Vou dar um presentinho aqui, vou dar... Como que agrada uma mulher? Dando alguma coisa. E aí, como é que você vai agradar uma mulher que ela já tem tudo, ela não precisa que você dê nada pra ela, ela não precisa do que é seu, você pode dar a bolsa que for, ou ela já tem, ou ela não vai ligar. Até porque ela não quis comprar ainda. Ela não quis, é, vou chegar com o carrão, mas o carro dela é muito foda. Então, assim, a maioria não sabe o que fazer, como é que eu faço, como é que eu agrado a mulher. Com atitudes mais simples. Com atitudes mais simples do mundo. Às vezes você leva um chocolate, tipo, um chocolate, meu Deus, você lembrou de me trazer um doce, sabe? Espera, uma hora aparece um cara que seja muito gato, rico e que esteja disposto a ficar agradando ela. E tá fácil. Tenho certeza que depois desse podcast, como ela já reclamou disso recentemente, as coisas vão começar a mudar pra ela. E você percebe que na própria fala dela já dá pra perceber o que tá acontecendo com essa madame. Ela tá falando que os homens não estão sabendo como agradar, porque ela já tem tudo, e como ela é uma pessoa exigente, os caras parecem que não sabem exatamente como agir pra conseguir agradar a princesa da Disney. E a pergunta que fica é a seguinte, quem disse que o homem tem que ficar agradando com um relacionamento? Não é isso. Eu não consigo imaginar isso. O cara acorda cedo, vai trabalhar o dia inteiro, chega em casa cansado e preocupado em agradar a mulher ainda. Isso, além de ser insustentável, ninguém consegue fazer durante muito tempo, ainda pressupõe que a guerreira é uma pessoa que merece ser reverenciada. Depende de quanto o cara conseguir agradar ela, pra ela se sentir feliz e satisfeita do lado desse cara. Sendo que, como ela mesmo disse aí, por ela ser rica e já ter tudo na vida, nada mais impressiona. E como já teve vários relacionamentos, ela já viu de tudo nessa vida. Então, como que o homem faz pra agradar uma querida dessa? O homem normal não consegue. O que essa senhora aí tá precisando é de um extraterrestre. Alguém que só existe na cabeça dela. Inclusive, ela disse aí que tem homem que finge que gostam de mulheres fortes e independentes e tudo. E como eu falei num vídeo recente que eu fiz dela, os caras fingem pra conseguir ter uma relação íntima, senhora. É assim que a humanidade funciona, desde que o mundo é mundo. Porque o que acontece é que uma pessoa que quer ser agradada a todo tempo e é insatisfeita porque ela se considera autossuficiente, e não que esse seja exatamente o caso dela, mas ela corre o sério risco de se tornar uma pessoa desagradável. Aí, você ainda tem que considerar que essa madame aí não quer qualquer tipo de homem. Tem que ser muito gato, tem que ter dinheiro, não pode ligar pro passado, tem que ser fofo e gado e atencioso e querer agradar ela a qualquer custo. E esse é um sintoma claro de uma guerreira que bateu na parede. É quando ela se acha muito merecedora, e não que a pessoa não tenha o direito de se achar merecedora de um cara que seja a exceção da exceção. Ela tem esse direito. A questão é achar esse tipo de homem aí que ela quer, né? E isso acontece porque ela não percebeu que ela bateu no topo da hipergamia. Como isso é uma coisa da natureza delas, querer sempre um cara melhor, e nunca parece porque a régua dela tá nas alturas. O que acontece é que durante um relacionamento é muito perigoso essa guerreira começar a se comportar como uma dondoca mimada. E o cara, por outro lado, por mais iludido e emocionado por causa da aparência dela, uma hora ou outra vai cansar. Nada que o cara faz tá bom, e essa insatisfação toda não é culpa do cara. É por causa dessa hipergamia dela que continua ativada, e ela não consegue achar um cara que preencha todos esses requisitos. E o cara que se arriscar a se relacionar com uma pessoa que pensa assim, com certeza vai se sentir infeliz, porque a guerreira nunca vai se sentir satisfeita. E creio que não tem problema da guerreira se achar a deusa da beleza absoluta, e os caras que lutem com isso. O problema são os caras que acreditam nisso. Outra coisa que ela não percebeu é que os caras, no comecinho do relacionamento principalmente, nunca vão admitir que eles não gostam desse negócio de mulher independente e dona de si. Porque nunca é uma independência pra falar, não, olha, eu vou ser uma pessoa que me dedica aqui a família, vou estudar, e quando eu encontrar um homem bom que queira ter uma família comigo, eu vou ser submissa a ele, e não vou querer dar uma demandona, porque isso é chato demais. Muito pelo contrário, eu não sei exatamente como é a personalidade da Juju Salimene, tudo que eu tô falando aqui, é só usando de exemplo o que ela tá falando, pra dizer a minha opinião de modo geral. Eu creio que existe uma alta demanda de homens que aceitariam entrar no relacionamento com a Juju Salimene, mesmo ela ser uma dona, e extremamente exigente, e dona de si, e tudo mais que ela falou aí. Só que o problema é que esse tipo de homem, geralmente, vai ser aquele cara que vai aceitar se submeter a ela. E eu já vi vários casos disso, inclusive tenho conhecidos aqui que chama a esposa de patroa, e de certa forma os caras sentem até orgulho de se relacionar com uma mãezona que manda nele. Só que pras mulheres, principalmente pras que tão com a hipergamia já sem saber pra onde olhar, isso não satisfaz, porque a partir do momento que o cara aceita entrar nesse jogo, a masculinidade dele já era. E não importa se a Juju Salimene é bem sucedida financeiramente, é uma pessoa bacana e tudo, gente boa, só que durante a relação ela quer mandar mais que o cara, e ao mesmo tempo que não quer dar satisfação de nada, porque é independente. Isso coloca o homem numa posição que ele não deveria ocupar, que é o de mordomo da guerreira, que ela faz o que ela quiser, e você que se exploda. E o que tá acontecendo com a Juju Salimene, de certa forma acontece com todas as mulheres. Elas querem o homem ali, adestrado na coleira, comendo na mão delas, entregue. Aí depois que o cara se submete a isso, aí perde a graça, dá nojo. Aí esse cara faz tudo que eu quero, credo. E é nesse momento que ela começa a reparar em outros rapazes, mesmo estando em um relacionamento, porque ela é independente, e no coração a gente não manda, né senhores? E depois que o cara fica adestrado desse jeito, ele vira um banana, e exemplo disso é o que não falta na vida real. Recentemente a gente tá acompanhando aí o caso do Belo, que aparentemente foi vítima da hipergamia da Graciane Barbosa, mas ao mesmo tempo também foi cúmplice. Porque o cara que aceita entrar nesse tipo de relacionamento, onde a guerreira é independente demais, e geralmente esse tipo não aceita ser liderada por um homem, e numa relação ou o homem lidera ou a mulher. Tem homem que se sente confortável em ser liderado por guerreiras aí, como eu falei há pouco, só que isso não é nada atraente. E a mulher que continua num relacionamento com o cara assim, é porque ele é o primo de consolação dela. E eu acho que infelizmente vai acontecer com a Juju Salimene, é que se ela continuar com esse pensamento, ela vai ficar infeliz pro resto da vida. O que ela quer são duas coisas incompatíveis. Ela quer um homem, mas um homem que tenha todas essas características que ela falou aí. Que aceita que ela seja independente, e que queira agradar ela a todo custo, e isso não é coisa de homem. Resumido né senhores, isso é coisa de um amiguxo, ou de um cara que é fã da Juju Salimene, e não de alguém que quer ter um relacionamento sério com ela. Ela tá falando que é independente, e dona de si e tudo mais, só que isso não traz satisfação e nem felicidade pra ela. Porque se ela fosse feliz desse jeito, ela não ia reclamar toda hora. Então será que não seria o caso de repensar, abaixar um pouco as expectativas, talvez também repensar esse negócio de ficar falando que é independente e dona de si. Porque a partir do momento em que a guerreira tá num relacionamento, ela não é mais dona de si. Ela tem que fazer o que o marido concorda, e vice-versa. Só que como ela já chegou no topo, e conquistou tudo na vida, e já ficou com os caras que ela queria, agora nada mais satisfaz. Trágico né senhores. Mas Cronos é implacável, vamos ver se talvez daqui a alguns anos, esse discurso dela já comece a mudar, porque ela vai perceber que desse jeito não vai arrumar nada. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Caso você tenha gostado, dê um like, se inscreva, ative a sinetinha, e considere um dia se tornar sócio no Clube de Membros por R$ 2,99, ter acesso a vídeos exclusivos. Muito obrigado por ter chegado até o final, valeu!